Amém. 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 Tudo bom. Não estima quem está. Amém. Zoola Ab Malaque Salam Zoola 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 Nena Zoola Zoola Salam Zoola 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 Malaque Ab Malaque e todos os saivos Sem bitch tente, senna Gute 시 Neste Terine aller Seja Sit Fati Nosso Advocado Sob Owzen were Ta E esses rachos são bem, então eu vou fazer um pouco dela. Depois de me pegar um pouco uma racheta que eu faço um pouco de certo. Vou deixar para vocês. Como você vê uma coisa que eu vou fazer um pouco dela, que seria necessário ou talvez essa desse, qualquer pessoa se torna muito bem, não é muito ótimo. O que é hoje hoje vou deixar a racheta pra fazer uma racheta. Aqui é branca. Aqui é branca. Vamos ver mais. Aqui é branca. Vamos lá! Olha. Como é as garçã. Vamos fazer uma forma de semente elétrica. Alguém tinha falado em uma comunidade de uma chave. Eu liguei uma estrutura, disse pra eles como um acús cuisos. Ela é a casa. A casa da alugua. Na tela de uma chave. Na tela de uma chave, na tela de frio, numa galopucidade e na tela. o cabelo e também o cabelo e também o cabelo Teste o cabelo e a a a a Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . . . E legal! Nossa senhora, fui até a dina! A partir de ontem aqui, meia herói cripto Não vou deixar o meu dia Ela disse que Ela foi Ela foi a gente tem uma palavra Ela foi a gente de 5 aniversários a gente ia embora A gente foi e vamos fazer um pouco para o filho O que é o filho? O filho? O filho? O filho? O filho? O filho? Eu vou fazer você. Eu sou muito legal. Eu sou muito legal. Obrigada Nina. Dica que não se esqueça de vocês. Você sabe que vocês vão fazer o meu nome. Eu vou fazer isso. 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 Eu não vou fazer nada. Eu não sei se você não vai fazer isso. Eu vou fazer isso. e o irmão é um filho e o irmão é um filho e ela diz que o irmão que é esse filho e o irmão que é esse filho e disse que o irmão Eles não eram feitas mas ela não era uma pessoa e ela tinha um filho e nós uma irmã e não levou um filho ahhh, Deus me ame ahhh, Deus me ame ae, você não se torna Eu estou a afirmar. O que está indo? Jandei!! Olha lá! Aqui na França não tem de andar. Não tem nada! Já tudo que está indo. Obrigado. O meu filho não viu ele em sua filha. Eu acho que ele me tornou... Se chegaram lá. Mas fechou. Na frente. Mas como o meu efeito efeito. Aqui saindo que na wentre... chama-me. Eu espero que o que ele abra o futeu. Amén! Obrigado por assistir! Obrigada. 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 Bem-vindo aqui na França. Não vai ver a minha filha ou a filha. Olá. Obrigada. Cidra. Obrigada. Seu mal. O amor é um joel. Obrigada. 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 E não é Ismael. Devemos um atalho. Para que você seja Mas o que é isso? O que é o meu amigo? Eu fiz um vídeo para fazer o que eles ficam com a terra e que eles ficam com eles? Eu falei para eles, filhos, que eles ficam com eles, que eles ficam com eles, que eles ficam com eles. Então eles ficam com eles e que eles ficam com a terra e que eles ficam com os alcanos. Eu sei que é muito bom. Obrigada, Luiz D'Angelo. Não tem problema com a tina lina com muita maquiagem, não é muito problema, é meu visado, não é muito ruim. Tivemos que eu estava fazendo um trabalho com muita maquiagem, mas o que você vai fazer com muita maquiagem? com muitos maquiagens. Eles não estão tendo para fazer o nosso corpo. Eles estão fazendo isso para saber se você está fazendo. Olha, eu estou fazendo com a família. Se você está fazendo um vídeo para vocês. Mais não é isso. Eu gosto muito antes do cus-cus no ar. Vou fazer esse vídeo. E o cus-cus no ar. Não é o cus-cus no ar. É uma coisa que eu vou fazer. Essa coisa é uma coisa que eu vou fazer, aqui está 60. Mas é uma coisa que eu vou fazer. Vou lhe ver. Agora a gente vai ver, O colar o sujo. O colar ou o colar. Também vai ajudar nesta cozida. O colar para colar para melhorar eles. O colar a firma. Teus de um cossose cheiro com os jossos. Temos um cossose em tijoló. Como que eles estão aqui? O cossose é um cossose queiro. Por isso eles estão fechados em 60 painelões. Fica. O marrom do pano O marrom do canto Dumidete Adiante, e também fiquem O marrom do pano Adiante Dobre Diga Para me chamar de um pouco Vamos fazer um fiquem Claire E fiquem Vem e a ver que tem o que vai fazer a gente vai dar uma olhada aqui é um pouco a gente vai dar uma olhada e esse é o que eu fiz é uma olhada a gente vai dar uma olhada Vamos colocar o furo. Vamos colocar um pouco de açúcar. Vamos colocar um pouco de açúcar. Azele, Camal, Inshallah, Mحمed. Amém, todos. Deus te abençoe. 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 Os háb viendo al наши alas. Enidia! Oaah. O a O O Muito bom. Se inscreva no canal. Vamos dar um para vocês. 100 mil e 100 mil. Muito bom. Vamos dar um para o que eu venha. Vamos dar um para você. Quero que eu venha. Vamos dar um para qualquer um para a grata. Vamos dar um para você. Essa é a coisa. Olha como é que é isso. Eu coloquei uma panela e coloquei o futebol. O que é isso? 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 para que o que seja, é isso aí. Então, se você for ativar, é um pouco melhor. Se você for ativar uma coisa, você pode fazer um livro, que você for ativar. E não vai ser um pouco. Vamos lá. A gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer isso aí. um pouco de água a água está noitvo pra chegar na água que não é mais a água está no arroz e a água está no arroz a água está me dá a água está no arroz e a água está no arroz e a água a água só A Senhora do que o poço tem consistência Além da senhora do queiro. Agora eu ainda vou colocar o tentez com a senhora com a senhora não vai mudar a senhora. Não era mais negativa. Mas a senhora tentei. A senhora não dentei aqui. Vamos fazer mais um batismo. E o que é o que é que é? É um pouco mais de água. O que é? O que é o que é? Não tem o que é? O que é? O que é? O que é? É isso aí! Eu vou fazer isso. O que é? O que é? Vamos chumar-se um pouco para a requerir Vamos deixar o chumar-se um pouco para que se chumar Vamos abrir a garota daqui. Não há mais nada o que tiver. Olha o arroz. Olha o arroz dozmiro. Arroz dozmiro? Arroz dozmiro? Arroz dozmiro! Arroz dozmiro! Arroz dozmiro! Arroz dozmiro! Não podemos dar o açúcar para você. Arroz dozmiro! Um pouco mais imitável pelo seu sabor dentro do duvido com a sua super nova É que queria tirar a sua pele Obrigado! Tem uma coisa queira E eu não me faz um assunto Porque eu não tivesse a sua pele Eu não gostaria Certo Eu gostaria O que é uma coisa melhor O que é muito bom Achei para ficar em um. Essa é a forma que vocês pegam. Essa é a forma que vocês pegam mais que vocês pegam. Então, essa é a forma que eles pegam muito. Essa é a forma que isso pegam muito. A forma que eles pegam muito bem que eles pegam, que você pegam muito o quão. . 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 3 4 5 5 5 6 6 7 Há um barco de bloco de seno e dejeve, e bloco de seno e dejeve, e bloco de seno e dejeve. Quando a gente vê no barra, a gente vê que tem um barra de carfôr, pardon, é um barra de carfôr, ele não se desvou, ele não se desvou, ele não se desvou, ele não se desvou. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele não pode fazer o que eles fizeram com a nossa. Foi isso. O que essa mulher que estava criando, ela não tem que se falar em Libia ou não tem. Ela disse que ela estava criando que estava criando ela a pessoa que estava criando eles. Ela disse que estava criando ela a sua vida. E aí eu lhe disse que estava criando ela. Depois de hoje oi, as cinquenta de fiteiros e eita para o vídeo. E esse dia? A morte, uma morte passada, a morte é a morte, a morte com o início O início do dia. Foi até com a hora, terminou a LTD. Para que não terminou. O que é o quinto um fraco que está na guerra e na guerra. Para que o meu filho só pra bem, você vai fazer o meu filho de Deus. E não nos lembra de libya, para não me lembra de libya e nos mantém a isso ainda. Mas não kendamos em suas dúvidas. Você vai kommer? Eu fui adorando ele o rádio de marco, mas a mais um vírus e vacina de infância. Dizemos-me mal o que é. Eu não concluímos nessa situação. Você vai acreditar que não conheço o que ela não queria. Querendo aqueles que você temらい na feira da França. E isso temos que nos cairar lá fora de agora. Aí você vai ver que era eleva, suas crianças, você vai ver que ela não vai ficar com uma visão, ela vai ficar com umaワxia de metal que não vai ficar com mais limpa de uma vida. Essa é a posição desse jeito. Ele vai ficar com cuidado no meu corpo. Uma pessoa, você vai entrar para a atenção em casa, que são pela matemática, que não vai bater no mais nem. Olha, ele vai ficar com a vida. que não pudessem mais pra fazer essa daqui. A cidade de Bidam é o Zula de Ourod. O Zula de Selina. O Zula de Lubinan. Isso é o Zula de Luba. Olha aqui. você viu que está tem uma coisa boa. Qualquer que tem um amado. O que é que é do que é? Escolha esse sessão todo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações. acai 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 oi acai acai Sua chave para viver! Ela faz tudo o tempo! A lua é essa escuridora A lua é essa escuridora! O que é isso? A morte? Os caleiros? O que ela é? O que ele isso é? O que é isso? Aqui na França sempre tem O que é uma vida? Se derrotha é fagada Então, vamos usar para eles. Mas não tem um tipo de tiktok, mas vocês querem fazer isso. Eu tive essa aula de vocês. E com essa aula, eu pensei que eu fiz isso. O que você deixou, é? Para fazer tudo isso, olha aqui. Veja como eu fiz a assomática. Aqui é a minha família, ela vai dar uma coisa para fazer o tipo de bota. Vamos fazer uma pílinha. Vamos fazer uma pílinha. Vamos fazer uma pílinha. Colocamos 1-3 litros para ombro de 1 litros Colocamos ombro de 1 litros Colocamos ombro de 1 litros Tem que agradecer a todos os peores. Mas faça as bears. Falei ficando mais saudável. Obrigado, bebeu. é a minha parteira e a minha parteira agora, eu vou ver como cortei a minha parteira eu cortei esse devemos ter que fazer com a cossi mais essa parteira essa parteira da parteira e eu vou fazer uma parteira na parteira agora eu vou fazer uma parteira Então, essa sim, pode ser para bateria, e pode ser para o cinema que você é. E essa vamos ser a qualidade de lixo, e depois podemos colocar no cuore na água. Então eu vou colocar nas almuladas na água, eu vou colocar no fombas. Então, aqui tem um pouco de maço. Agora vamos colocar no fomass. Coloca bem. Coloca suave doceo. Coloca suave es addionda. Coloca suave doceo. Coloca suave doceo. Colocamos a colar para a colar. Colocamos a colar com a colar. Colocamos a colar com a colar. Opa! Opa! Esse é o marido. A gente vai dar uma graça. Amém. Blacko anti-gumbo. A gente vai dar um barulho. Masita . A gente vai dar um barulho. Com certeza que é muito legal. Tem muita graça. Você também se envia de uma senhora para ser mais magnífica. Agora fica para quem manda uma criança. Eu me lembro de dizer, nós não conseguimos reabrir do homem. E esse é assim que ela fazemos com essaagem do homem. Isso é a gente. Este é um louco que eu vou pegar e esse é um louco que eu alcanço E aqui mesmo que eu falo Como eles estão no cofimando Como assim como retorna Ele vai se segurar Eles não conseguem Para não se escribe a colar Seren que leve a colar Vou dar um pouco para a água. Olá, Cícil. Obrigado. Olá, tudo bem? O dia é um pouco para nós. A água está amando. A água está amando. A água está amando. Vamos lá. Olha a água. e eu vou pegar uma garrafa e eu vou pegar uma garrafa que você vai pegar? eu vou pegar uma garrafa é isso eu tenho muito isso é isso eu vou pegar uma garrafa vim aqui eu vou pegar um garrafa aia C 명acidade, um fome, peiça. Bem, nós vamos lá. Entrar que nós vamos fazer com um pai. Nós vamos fazer com a właśnie a equipe do meu pai. Nós vamos fazer com os seus familiares. Vamos fazer o primeiro tempo. Obrigado nosso amigo. Você pode achar que você gostou. Um pouco, você pode ver se você gostou. Obrigado, Sabele. E muito obrigado! Obrigada, Sida. Obrigado! Vamos a colar na coloreca. A coloreção. aqui agora aqui a Ok a menor a menor a menor a menor e menor a menor a menor a menor Rua ver Olá a todos, eu vou te dizer com Deus que você gostou do mundo. Eu gostei de ouvir você que você gostou do mundo, que você gostou do mundo. Salve com vocês, Fatiha. Manal Firoz, qual é a pessoa? O produto dele? O produto! Estou a usar... ... ... Estou a usar a sua energia. A ver... ... ... ... ... ... ... E que é uma coisa que tem a se alimentar, que é muito bom para a limpeza. E deixar ela bem curta para tirar a limpeza e a colher. Ficou bem. Vamos só para a limpeza. A gente vai dar uma coisa mais fria e dar uma coisa mais fria. E aí, a gente vai dar uma peita ali, a peita, 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 peita. A gente vai dar uma peita ali, não vai dar uma peita ali. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Arjo! Você está fazendo tudo, Ami? In a minute, Arjo! O que é isso? É o meu Facebook. É o meu Facebook. É... O que é isso? É o meu Facebook. É... 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 Eu vou botar aqui, Ami? Eu vou botar aqui... Eu vou botar aqui... Agora... Vamos, agora... Aseita é a melhor coisa! Não, não... Ae artık! Vou atirar aqui. Vamos ver com você alguma coisa? Ah, não é tudo. Eu vou botar aqui... eu consume um bruxo eu como é isso? eu tenho que fazer um barco não tenho nada mais com que정ado eu tenho um barco eu tenho um barco um barco Se você gostar de fazer uma receita, você vai fazer uma receita para fazer uma receita. Aqui você vai fazer uma receita. Aqui você vai fazer uma receita de 5 coro. Aqui você vai fazer uma receita de 10 centímetros. Mais um pouco. Isso aqui. Você já vai ter uma receitaminha ava. As LGBT1. Então aqui eu tortei uma receita deulseiro. Nossa schauenção a Foreigner. A gente vai fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Você vai ter uma peça de fracasso. Não tem nada de fracasso. Tem um cheque de fracasso que se torne o seu fracasso. O que você vai fazer faça isso? Você vai ter o que você vai ter fracasso. Agora vamos deixar o cheque de fracasso. E depois, vamos fazer fracasso. depois que você pude fazer tronco vou tirar a pouquinho para fazer tronco quando eu pude colocar a pouquinho para a água depois que eu pude colocar a pouquinho depois que você pude colocar fome podemos fazer os primos químicos depois que você pude colocar . . . . . . . . O que é isso? 8. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 18. com a liça é um pouco mais a tivinha o que é a liça? a tivinha a tivinha a tivinha é um pouco mais então a tivinha a tivinha a tivinha a tivinha . 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 é preciso olhar para o casal com o casal um rato o nosso país é pra nada é isso aqui, é um prazer é um prazer as pessoas que estão querendo Se inscreva em seu canal para o nosso canal. Obrigado. Como você viu, eu te amo. Eu te amo. O que você viu? Eu tenho que ver. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Esse é o número de 10. É o número de 10 centímetros. É o número de 10 centímetros. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por mim. Obrigado por mim. Não é muito bom. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou começar a fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa. Eu vou fazer um pouco, um pouco de mais. Você pode fazer um pouco. A 70% de sessão. Segura um pouco. A기�retudo, a churra é mexicana. A Barathara, ovo frio de baralho. Dê-le-lo só de molho. Dê-le-lo só. Ovo frio é mexicana. O que eu vou fazer é que eu vou fazer o que eu vou fazer. . . . . . . A gente paga Para eliminar Para eliminar a menina Nós vamos botar o fogo Para dar vídeo Mas o que eu vou fazer Ou vamos fazer o que eu vou fazer Vou botar o fogo Se você quiser Vamos fazer o fogo Vamos fazer minhas olha, olha 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 filha, filha.. Eu vou começar a trabalhar em casa Eu vou fazer tudo, eu vou fazer o que eu vou fazer Eu vou fazer o que está acontecendo Eu vou fazer isso mesmo, e eu vou fazer isso Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso e não se acolhem. Você pode manter o他的 maquina Enfesa a forma que você estava fazendo quente sobrança Essa coisa é um que fica sem que se fosse um Há que o que você quer para fazer ou a outra coisa O couro ou a outra coisa é assim fazillä a sua Você deve fazer a minha boca Mas eu estava emagenaçada pela assicura Com quem estava foi? Eu sempre me chamava de rica Mas eu estava amando em gama E ela disse que era o mundo Eu estava fazendo isso Nós nãoridgeamos o castigo E nos juntamos Isso é o trabalho Como eu não escrevi Isso é meu filho Ramatится Muito legal. É legal. A primeira é como é que se chama. O nosso almo. É o ano mesmo que você tenha um almo. Meu amigo. O nosso almo. O nosso almo é um almo. É um almo. É para que você tenha um almo. Para que você tenha um almo. É um almo. Neste almo. Ele não conseguiu fazer a comida nenhuma. Outro um conhecido chamado BLABULA A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Ele começou a agonizar Quando ele começou a agonizar E começaram a agonizar Então ele se entregou com a comida E ele disse que ele não conseguiu Ele disse que não ia agonizar Ele disse que antes de agonizar Você fala que você se agonizar E você está agonizar Eu lhe disse que eu fiz um empurrimento Eu não falei que ele não conseguiu se mandou a boca na líquida. Então, se inscreve-se. Se você gosta de boro, todo mundo, é para você por onde está a boroza? Onde está você? Onde está na Zilliaz? Como se chama em relação ao vivo? E, agora? Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. E, agora? Vou ouvir. E aí? Eu vou ouvir. É agora? Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. É tudo que eu para fazer. Eu vou ouvir. Eu não sei, rapora. Não sei se está mais segura sobre isso antes. Eu tenho para o pessoal. Eu estou sentindo eu. Eu não sei sobre isso. A melhor forma é ficar mais simples. Então eu vou pegar essa faixa para as perigar. Vou fazer parte de p TT. Vou pegar essa faixa e pegar essa para acessar. Não vou xícar do feijinho. O mercado pode nhe dar uma conversa Neste marinha Enquanto, você não pode colocar a colar Neste marinha Deste marinha,os não sempre Neste marinha está ficando Por que vamos dar para vocês a怎麼樣 Vamos arregir Neste marinha Vamos nos pôr um pouco Agora vamos colocar o b абólico E o que acontece mais o que acontece! Por favor, a grita frio. Aqui está a chuva aqui, só que tem que eu arrumar. Aqui está o benefício, por toda hora. O nosso próximo! O nosso próximo! O nosso próximo! O nosso próximo! Eu acho que aqui é um Dr ridículo, eu tenho um fogo que seja Gostei! Não pensando em fazer uma aboa, não vou adicionar muito de água. É que eu vou fazer uma gordura mais gíria na mão. Seja a gordura. Não tem nada, não é assim, eu perdi a pedra. Eu ainda não sou pegue. E eu só aceita jardini. Mas não tem nada, não dá. Biki cê é um grande urnão para a casa. etteus planos de imagining. Um grande urnão, matou o pânco. Agora, estão se formando na casa. Não pode chegar a casa. A casa tem um marido. Esta casa é um marido. Apropriou filho de real. Tem um marido. Em contato com uma marido. Eu estou com uma boa hora, mas não vou ficar com certeza. Lila, as-ol! Isso é o grumo. As-ol, Lila! O que? 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 vamos ver a próxima é dur? é um pouco é um pouco eu estou dançando é um pouco 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 O que você vai fazer? Eu não vou fazer isso. A gente não pode fazer isso porque não tem uma limitação você pode não fazer isso e aí me disse Ajudar-se! E não adorna. Mas, não adorna. Mas, não adorna. Mas, não adorna. A primeira coisa é. Porque você precisa falar com a minha vida. E depois você vai falar com uma minha vida. A qual é a Oração? A qual é a Oração? A qual é a Oração? 3. 4. 5. 6. 8. 17. 18. 18. 19. 20. Mais de ouça Algumas Ficados 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 Ode Acid Ode E a ver a coisa da espécie. É daqui pra cima da espécie. Está com prata. Deus te aboteja da espécie. Quero dizer. Não tem mais barba. Estou muito mais barba. Você está muito bem. Essa é a sua loja. Ela vai abrir um site comercial. e agora eu estou sempre a fazer isso e não está fechando e lembrou-se, mas eu vou te dar uma coisa na minha casa e eu tenho um eu encontrei na casa aqui no meu vídeo e eu disse que era um nosso queijo e as falhas e deixei a fazer a casa Então, eles podem fazer isso. Então, esse é o quão vocêfunding para fazer uma coisa legal. A gente pode fazer a coisa mais bonita para fazer um bom método pra gente da pala. Hoje ele mas com uma máquina de fazer uma coisa A primeira vez, é um piloto-estimato Para o periço, você pode usar sua fila Você pode usar sua fila E aí você vai ver a fila Aí você vai dar o perfil . 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 É, é o meu amor. Vou colocar a minha curta para fazer a minha espécie. Vou fazer a minha espécie. Vou colocar a minha espécie. Vou colocar a minha espécie. Eu sou o senhor, eu sou. Você está me assustando. Obrigado. Você está bem. Tudo bem. Eu quero que você faça 30 anos. Eu quero que você faça me um pouco. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. A gente vai dar o seu alimento para comer. Não vai dar o seu alimento. Não vai dar o seu alimento. Vou dar uma espécie de frio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois de gravar 1 coelho, subimos até etapa⁣. Unho de zeta. Coletar 1 coelho de zeta, 1 coelho de zeta, mistura da 1 coelho��살. E verificar a fazer que nós podamos ajudar a ir no为什么? Para colocar a colabora de zeta em barra do jadina, Como é que você quer fazer o molho ou o leila? Vamos fazer o molho. É muito bom, é muito bom. Se você quer que eu goste de uma olhada, o que é muito bom. É muito bom. Eu gostei muito bom. É muito bom. E assim ficou pronto. 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 E aí, 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 O que é que a gente faz? Não podemos cortar o arroz. Vamos ver o arroz. Depois de colocar o arroz O arroz Para que o arroz 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 Não tem muito água Então Vamos adicionar um pouco O arroz 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 Letra O arroz O arroz Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quando eu fiz 9 horas, eu pedi a minha filha de dinanquil, o McDo, e depois eu pedi a minha filha de dinanquil, o McDo, e eu não pedi a minha filha. Depois, eu pedi a minha filha de coisão, o samec, para que eu coloquei uma filha pequena de 1 ouro, Então, eu vou fazer os movimentos. Eles vão fazer o arroz, ele vai fazer o arroz uma estreia. Ele foi o arroz, eu vou fazer um alas, e é a nação estatística. Vibre, 200 alas. E nasceram esse alas. Ele vai gerar leitura. Quando vocês vão fazer o corte, nós conseguimos fazer uma área do seu alas. O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? É um almoço de um almoço onde eles estão aqui? Eles disseram que o almoço no almoço no almoço no almoço no almoço no almoço no almoço o almoço um aparelho depois for que a sortir depois o almoço o almoço no almoço então vamos ver a receita a receita o almoço o almoço o almoço depois o almoço pillaninho E depois de saindo aí, eu vou fazer alguma coisa que eu fiz um sinho que ele aproveite. Esse aqui é o fio, parece que você pode fazer o markupado como a fio e 120. Se acha que você faz isso. Você não consegue fazer isso. Você fazia que você faça isso. A merda. Vamos a commander para colocar você em uma colher e com ela. Vamos fazer isso também. E pode conseguir fazer isso aqui quando você fizer isso em uma colher. Eu vou fazer isso aqui. O que é isso? Aqui, o que eu sei lá, é que eu vou fazer o que está chegando a gente. A gente vai ficar um pouco mais perto do que a gente vai pegar. Você vai ficar com ele e eles vão ficar com isso. Não, eu vou ficar aqui em cima do que eu vou fazer. Você tem um negócio para o lixo, só que vocês gostam de fazer também, isso é muito bom. Eu vou fazer uma receita também. Ok. Você tem uma receita? Você tem uma receita? Você tem uma receita? Eu vou fazer uma receita. Eu vou fazer uma receita. E aí, eu vou colocar o meu filho e eu vou colocar o meu filho e eu vou colocar. Agora, você vai colocar o meu filho para o meu filho, eu vou colocar o meu filho. Já acabam de cetirio, enquanto não saíram. A mulher que já caíram, é um cheiro de um bocão. Não temos que ter um bocão, Tem um pedaço que fazemos. O peito é o que fazemos. O peito é o que fazemos. Acho que tudo com tudo. Vamos fazer tudo. Vai dar uma coisa boa. Vamos ver que ela se escuta com o leite e o leite. Para fazer o leite e o leite e o leite e o leite e o leite. O que é isso? Zulagalia Inshallah Aحمed Mحمed Allah Yufaqaj Inshallah Siraj Salome Alikum Shukra Siraj Shukra Zulagal Zulacida Abi Zulacida Zulacida yufaq 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 . 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 E aí, você está aqui. Nós entramos no prêmio. O que é que nós ficamos aqui. Quando o prêmio, 30 minutos. E aí, você está aqui. E aí, você vai fazer tudo. E aqui, você vai fazer tudo. O prêmio aqui. Olha o prêmio. O prêmio. O prêmio que você está aqui. o que você gosta de fazer isso você não consegue mais até a próxima aqui o vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Vamos lá até�andoi. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. O que é isso? 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 Obrigado. Olha, aqui é uma fleur branca. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu está gostando de esse vídeo. Eu vou fazer isso. Eu que eu estou aqui. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas eu estou aqui. Eu vou fazer isso. Eu estou aqui. É... Eu não estou perdendo. Porque você já tem Rafa. O que vai? Na parte é o que está fazendo o que ele não está fazendo. Eu vou colocar ele o que está fazendo. O que está fazendo? O que está fazendo? Talvez esses dois. E o que ele é que ele tem? E a gente vai colocar o que ele tem. E aí, o que é que você vai fazer? É bom. 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 E aí, eles estão no bairros. Eles estão no bairros. O que eu sou? Você está aqui? Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada em Facebook e em Tik Tok. E aí, eu vou dar uma olhada. E aí, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Aqui, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Agora, ela headedVELEpa. Ele acabou aqui com agridinhação Get blogida, que poucas as perguntas. Aí eu vou dar uma olhada de確. Agora, ela foi gerada. Ela foi gerada com pracailacion Facile. Acontece o fonte possível. Do que você teve uma olhada? Folha .. A nossa época de green gaining roupa. Você ficaria tão快? Nuh boca me liberta. Muito obrigado, foi isso, meus irmãos. eu vou te pedir para a mais limita você vai fazer isso eu vou te pedir pra gente eu vou te pedir para vocês Bom apetite! Obrigado, por favor! Bom apetite! eu vou te pedir para você eu vou te pedir para você essa amizade! eu vou te pedir para você eu vou te pedir para você Boa noite! Eu gosto de comer e me lembra e me lembra. Deus te abençoe. Eu te abençoe. Obrigada, Nina. Fatiha. Eu gostei de comer e me lembra. Eu te abençoe. Eu te abençoe. Obrigada. Obrigada, Deus te abençoe. Eu 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 te abençoe. Estou bem, cerra. Eu te abençoe. Obrigada, Flor Blanche. Tchau, tchau.